Atenção emissoras que monitoram o sistema Clube de Comunicação. Após o top, o Jornal da Clube vai começar. Tempo de férias e quem garantiu os dias de folga no fim de ano quer mais é viajar. E quem vai deixar a casa por alguns dias tem que tomar cuidado. Retirar aparelhos eletrônicos da tomada, porque não é só o fuito, a entrada na residência, mas pode acontecer um incêndio. Partida solidária. Palma Travassos recebeu grandes craques do futebol no jogo Roberto Carlos entre amigos. Além do espetáculo dentro de campo, o show continuou fora dele com solidariedade. A gente pode aqui brincar com eles, isso fica marcado como um título na nossa vida. Na retrospectiva 2018, os fatos que marcaram na economia. Greve dos caminhoneiros trouxe caos em toda a macro região. A gente estava correndo atrás de gás para tudo quanto é lado, ninguém tinha e estava cobrando muito caro, 270 reais. Último domingo do ano será marcado por muito sol e calor. O Jornal da Clube deste sábado já começou. Oferecimento. Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos de vida. Grande liquidação de final de ano, Savenhago, de 27 a 31 de dezembro. Sua ceia está garantida com grandes produtos a preços muito baixos. São poucos dias, aproveite. Espumante, chuva de prata, 9,89. Leva com moderação. Poixas e sobrepoixas, big frango, 5,75. Abacaxi, Havaí ou pérola, 4,95. Guaraná, Antártica ou Pepsi, 4,99. Picanha, Minerva, só 31,95 no nosso cartão. Grande liquidação de final de ano, Savenhago, de 27 a 31 de dezembro. E você ainda pode ganhar uma casa com um carro na garagem. Na Conemã, você encontra diversos tipos de mangueiras, ferramentas elétricas e pneumáticas, lavadoras e muito mais. Possuímos serviço de montagem de mangueiras e redes de ar. Visite nosso site Conemã. Variedade, qualidade e o melhor atendimento. Jornal da Clube 2ª edição. Jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro região. Boa noite. ...tomar alguns cuidados de segurança para não encontrar a casa revirada pelos bandidos. Associações de bairro e polícia militar dão dicas para a vizinhança se prevenir. É tempo de fe...